Este final de semana estaremos realizando em nosso município o nosso terceiro retiro da Crisma, retiro do Crisma com as crianças, jovens e adultos. Um dia de muito aprendizado, um dia de espiritualidade, um dia que essas crianças, jovens e adultos estarão tirando para estar mais próximos de Jesus. Bom, Elie, o que será abordado durante esse período? Bom, nesse dia, né, vamos ser um dia bem, bem, bem diversificado. Então, tenha certeza, você jovem, né, adulto e a criança também que estarão aí participando desse retiro, terá um dia muito especial. Você terá um dia que será marcado para a sua vida. Bom, e quanto tempo que dura? Vamos iniciar a partir das 5h45, né, com os servos, né, com o momento de oração, a partir das 6h30, com a chegada, né, dos retirantes, com o término previsto para 17h. Bom, Elie, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a importância de realizar esses momentos. Isso, esses momentos é muito importante para a vida espiritual, né? Uma vez que o jovem, ele precisa tirar esse tempo para estar com Jesus. E esse retiro é um momento propício para isso, né? E o sacramento do Crisma também é isso, que uma vez nós batizados, precisamos ter armadura, né? E o sacramento do Crisma é isso, é a armadura que nós revestimos para podermos enfrentar as adversidades que os jovens, porventura, venham, né, surgir em sua vida. Então, é a armadura que esse jovem vai se revestir com o sacramento do Crisma. Bom, e não é a primeira vez que esse retiro é realizado aqui, né? Isso, não é a primeira vez, já estamos na nossa terceira, terceiro retiro realizado pela nossa paróquia. Bom, e onde será realizado esse momento tão especial para vocês? Isso, esse momento especial será realizado no Sejupa, como eu disse anteriormente, com a chegada dos servos, às 5h45, às 6h30, com a chegada dos retirantes e o término a partir das 17h no Sejupa. Bom, e ele é um evento pago? Não, é pago assim, taxa, né, uma taxa singela, para poder estar ajudando ali nos custos, né, das despesas que a gente tem para a ocasião. Bom, e quantas pessoas irão participar desse retiro? Neste ano, né, nós temos aí a alegria de estar com 110 catequizandos para o sacramento do Crisma.